O juiz dos Santos Gonçalves, de 45 anos de idade, está preso no décimo distrito policial. De acordo com as investigações, ele assassinou o próprio pai e depois queimou o corpo da vítima, que tinha 81 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Santa Clara. Em depoimento à polícia, Carlos Henrique confessou que matou a facadas o próprio pai. Em seguida, ele levou o corpo para o quintal de casa, jogou gasolina, óleo diesel e atiou fogo. Este não é o primeiro crime que ele teria cometido. Ele me insediou e eu não gostei, porque não era para ele me insediar, não tinha dado motivo, certo? Aí eu não gostei e dei fim nele. Você não acha que dava só para ter conversado, precisava matar? Não. E por que você tocou fogo no cu? É porque era para me levar para ele não repetir de novo, porque eu não tinha feito nada com ele. A polícia não acredita nas declarações de Carlos Henrique. Para as investigações, o crime foi premeditado. Essa versão que ele conta aí é uma versão mentirosa. A polícia não acredita nessa versão dele. Na realidade, um elemento desse é um elemento frio. O cara que tem coragem de pegar o próprio pai, dar uma facada e depois tocar fogo é um elemento de alta periculosidade. Carlos Henrique dos Santos, segundo a polícia, tem outras passagens pela delegacia. Ele é suspeito de ter estuprado uma sobrinha menor de idade. O irmão dele procurou a gente aqui na delegacia e relatou para nós e mostrou laudos que comprova que ele abusou sexualmente de uma sobrinha de seis anos. Inclusive, essa criança se encontra com o pessoal do Conselho Tutelar. Então, vamos lá.